Olá pessoal, boa tarde. A gente dá início então a coletiva de imprensa do Superbike Light. Começamos com o quinto colocado, Marcelo Skaff. Marcelo, uma corrida muito pegada ali, né? A gente viu os cinco primeiros disputando a ponta o tempo inteiro do começo ao final. Queria que você falasse um pouco como foi a prova pra você. Cara, igual as últimas provas, foi alucinante de novo, né? O pega foi do largado até a chegada. Esses quatro caras que estão sentados aqui, os caras ainda é demais, meu. É foda. Eu tô muito feliz, cara. A gente tava disputando o campeonato até hoje, parece que o Sobral foi campeão, né? Todo mundo aqui é muito amigo, é muito divertido. Eu fiz a corrida da Pro hoje também, eu me superei, bati meu recorde, andei junto com os ponteiros. Lá seis voltas até acabar o braço. Então já vinha cansado, mas mesmo assim deu pra ficar até o final com os caras. Aqui foi muito legal, tá todo mundo de parabéns e é isso aí. Um grande abraço. Obrigado, parabéns pela posição. Luciano, Pokémon. Luciano, fechando a corrida em quarto lugar. Como eu falei também pro Skaff, uma corrida muito obrigada do começo ao fim, né? Como é que foi pra você? Do começo ao fim, moto saindo de baixo, um passando na zebra e vai pra lá, vai pra cá. Nossa, teve uma hora que eu cheguei a liderar e eu falei, meu Deus do céu, eu tô na frente desses caras. Mas foi por pouco tempo. Vai daqui, vai dali. Eu falei, meu Deus, o outro raspando a bota e vai lá. E foi, nossa, não vejo a hora de acabar. E foi indo, foi indo. Só tenho que agradecer a Deus que cheguei no final. Foi tudo bem, deu tudo certo. A equipe trabalhou direitinho, a Pokémon Pneus me dá uma força, a Up Pedaleira. Todo mundo em geral foi, a turma aqui é muito 10, é disputado do começo ao fim. Todo mundo é amigo um do outro, fala o que faz na moto um pro outro. A disputa é limpa e a brincadeira é garantida. Obrigado, Pokémon. Parabéns pela prova. Rodrigo Sobral, chegou aqui em terceiro colocado também na prova, fechando a temporada paulista do Superbike. Queria que você falasse um pouquinho da prova e a expectativa pro restante. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo todo o que tem acontecido aí no evento. Bastante inspiração e ter formado bastantes amizades aqui. A prova foi sensacional. Desde a última etapa é pega pra lá, todo mundo evoluiu e evoluiu muito. Não foi evolução pequena não, foi evolução grande. Cada um superando a cada etapa, batendo as metas. Cheguei a liderar também, como o Pokémon falou, foi rápido. De primeiro acho que eu fui pra sexto. E o meu objetivo era fechar até terceiro pra garantir o campeonato paulista. E naquele momento da prova eu em sexto falei, putz, ferrou. Vou perder, nadar e nadei, tanto esforço, tanta superação. E chegar no final não vou conseguir. Aí remamo, remamo, conseguindo. Atingi o objetivo, cheguei lá em terceiro. Mas eu pego de ponta a ponta sensacional. Parabenizar a todos aí. Disputa legal, teve ombro na roda, roda no ombro. Mas foi de disputa mesmo, nada de maldade não. Isso aí, parabenizar a todos, valeu. Obrigado, Sobra, parabéns. Parabéns pela prova. Rodrigo Levy. Ricardo. Ô, Ricardo Levy, desculpa. Ricardo, você e o Fernando vieram ali disputados até o último milímetro de pista ali, né? Ombro a ombro, rolou até um toque no final. Queria que você falasse um pouco pra mim da chegada ali. Começando pelo fim, então não tá legal colecionar quase, viu? Já é a segunda, desganar esse cara aqui. Mas a prova é sensacional, deu pra administrar um pouco no começo. E aí, quando eu achei que no final ia estilingar, todo mundo estilingou. Foi tenso, teve de tudo. Fui pra grama, andei na Zebra, tive um high side aqui na primeira do S, que eu quase vi tudo ao contrário. A moto ficou muito frente, muito cedo. Então eu não conseguia, tinha que esperar pra dar mão. E isso foi antecentuando cada vez mais. Mas, todo mundo aqui te parabéns, porque a evolução da galera toda foi demais. Disputadíssimo. Deu umas três ombradas nessa prova e todo mundo se respeitando, realmente. A gente deu um nível, subiu um nível. E todo mundo junto. Então é um prazer andar com esses caras aqui, porque a gente tá coincidindo, a gente tá numa pegada muito boa. Então foi bom fazer a pole. Chegar de novo alguns milésimos do segundo não foi legal, mas parabéns pro Sobral. Fechou o Paulista. Vamos olhar pro Superbike agora, que a disputa tá longa ainda e tem muito pra vir. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Fernando, eu queria que você falasse um pouco ali, né? O final foi bem emocionante. Você e o Ricardo disputando, passando entre os retardatários ali, né? Tava meio que a gente não sabia o que ia acontecer. Queria que você falasse um pouco como foi o final da prova pra você. É, foi muito forte a corrida. Queria parabenizar o evento e principalmente o nível de pilotagem desses caras aqui. Tá muito forte e a briga foi intensa do começo ao fim da corrida e qualquer um poderia ter ganhado mais uma vez. E queria parabenizar também o meu mecânico, o Marcos Marques, que fez um trabalho excepcional na minha moto no final de semana. E queria agradecer no patrocinador, a M43, a No Limit e minha loja Full Moto Service.